Desde o início da exploração espacial, muitos animais foram enviados ao espaço em diferentes missões para estudar como a microgravidade e outros fatores afetam a saúde e o comportamento de seres vivos. Cães, macacos, gatos, ratos, coelhos, tartarugas, peixes, abelhas e muitos outros animais foram utilizados em experimentos espaciais para entender melhor como o espaço afeta a vida na Terra. Alguns animais não sobreviveram às missões, mas os dados obtidos a partir desses experimentos foram importantes para a compreensão de como os seres humanos podem se adaptar e sobreviver em ambientes extremos, como o espaço. Hoje em dia, muitos experimentos espaciais usam células, tecidos e organismos unicelulares em vez de animais para minimizar o sofrimento animal, mas o uso de animais ainda é necessário em alguns casos para obter dados significativos e avançar nossa compreensão do espaço. Por isso no vídeo de hoje iremos te apresentar os 13 animais que foram enviados ao espaço em missões. Quer saber sobre assuntos curiosos como esse? Nosso canal está recheado de assuntos curiosos e informativos. Faça parte da nossa família de curiosos e inscreva-se aqui. E se você gostar do nosso conteúdo, deixe seu like para ajudar nosso canal que ainda é muito pequeno. Agora sim! Vamos ao vídeo de hoje! Laika Fene de cão, de idade desconhecida, a bordo da Sputnik 2, de 1957, e infelizmente, Laika não sobreviveu à missão, pois a tecnologia da época não permitiu o retorno dos animais do espaço. Han Macho de macaco Jesus, 3 anos, e a bordo da Mercury Redstone 2, de 1961, o Han foi o primeiro primata a sobreviver a uma viagem ao espaço e retornar vivo à Terra. Enos Enos Macho de macaco Jesus, 5 anos, e a bordo da Mercury Atlas 5, de 1961, Enos também foi um macaco Jesus que fez parte do programa Mercury da NASA. Ele realizou um voo orbital ao redor da Terra e retornou vivo. Felicete Fene de gato, de idade desconhecida, a bordo do foguete francês Veronique Aguin, de 1963, Felicete foi o primeiro gato a chegar ao espaço. Infelizmente, não sobreviveu após a queda do foguete. Belka Estrelka Fêmeas de cão, 3 anos e 1 ano, a bordo da Vostok 5 e Vostok 6, de 1960, restas duas cadelas foram as primeiras a sobreviver a uma viagem orbital ao espaço e retornar com segurança à Terra. Turtles Tartarugas Tartarugas, de idades desconhecidas, e a bordo do ônibus espacial Challenger, 1985, essas tartarugas foram levadas ao espaço como parte de uma experiência científica para estudar os efeitos da microgravidade em animais. Nefertite Fene de aranha, 2 anos, e a bordo do foguete Bion 9, de 1989, resta aranha foi a primeira a produzir uma teia no espaço, como parte de um experimento científico. Abelhas As abelhas foram enviadas ao espaço a bordo do ônibus espacial Indyavor em 1992 como parte de um experimento para estudar o comportamento de voo desses insetos em microgravidade. Camundongos Os camundongos foram enviados ao espaço em muitas missões diferentes para estudar o efeito da microgravidade e da radiação no sistema nervoso, músculos, ossos e outros aspectos da saúde. Peixes 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 como o Kilifish foram enviados ao espaço para estudar os efeitos da microgravidade e da radiação no sistema cardiovascular e outros aspectos da fisiologia. Cães Além de Laika, vários outros cães foram enviados ao espaço em missões russas e soviéticas, incluindo Dezik, Tsigensharnuska. Coelhos Coelhos foram enviados ao espaço para estudar o efeito da microgravidade na formação óssea e no desenvolvimento do sistema cardiovascular. Ratos Os ratos foram enviados ao espaço em muitas missões diferentes para estudar o efeito da microgravidade na saúde, incluindo a perda de massa muscular, perda óssea e alterações no sistema imunológico. A história da exploração espacial é repleta de momentos emocionantes e importantes, muitos dos quais envolvem animais. Desde os primeiros experimentos com cães e macacos até os estudos mais recentes com camundongos, peixes e abelhas, esses seres vivos nos ajudaram a entender melhor como o espaço afeta a vida na Terra. Embora alguns desses animais tenham sofrido e, em alguns casos, perdido a vida durante as missões, seus sacrifícios foram importantes para avançar nosso conhecimento e permitir que os seres humanos explorem o espaço de forma mais segura e eficaz. Hoje em dia, os avanços tecnológicos e científicos permitiram que os experimentos espaciais sejam conduzidos com menos animais, mas a contribuição deles para a história da exploração espacial não pode ser esquecida. À medida que olhamos para o futuro, é importante lembrar que ainda há muito a ser descoberto sobre o espaço e que os animais, junto com a tecnologia e os seres humanos, continuarão a desempenhar um papel importante nessa jornada. Esperamos que tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdos curiosos como esse. Te vejo na próxima e até mais! Te vejo na próxima e até mais!